Cê tá doido, gurizada? Tem uma idade de novo Na função da mangueira Desenpei a foda, foi cagar agora Dindo que não vai adiantar nada botar água aqui Vai vazar tudo Ai Estourou uma mangueira aqui Vai manch É bem bom de chegar na mangueira Só numa rampa Pegava outra vez que eu troquei Eu troquei, deixa eu ver duas mangueiras Agora foi mais uma E ai acabou as mangueiras Tentei mais uma ali só Pra mim eu acho que não vai dar problema Ai meu Deus Ai Cê tá doido a falar nesse ovo meu Dizzy Como é que tá o Dizzy Tem alguém ai? Ui? Abastecer? Minhas contas era chegar mais longe com esse Dizzy Minhas contas era chegar mais longe com esse Dizzy Quer ver que por nada o outro tem que tá cheio? Só que o outro tem que eu sei Só que o outro tem que eu sei Não, não te vai passar nem de Dizzy que vai de lá E ai Não tô jogando nada Não tá cheio também Não vai lá, não vai lá Vamo Vamo Morto Vocês não acreditam Mas chuta o preço dessa mangueirinha ai R$66 R$66 no pedacinho de mangueira disso aqui Isso ai tá doido Fazer o que? Tem que pagar né? Será que tá empenhado Agora o nuvo lá tem que vir tirar o calço Caminho não parou Peguei aqui com freio quente Quem disse que segura né? Agora que eu ia dar a ré pra ele tirar o calço Ai, ai eu tô pra morrer Tô só pra um banho bem gelado Meu amigo Tá querendo grudar? Tô só pra um banho bem gelado Minha amiga Agora eu não vou conseguir dar a ré Esse ai tá solto né o cavalo Esse ai tá solto Mas é burro né Será que eu vou conseguir dar a ré? Será que eu vou conseguir dar a ré? Hã? Respeita é eu filho Aí ó Vou até onde quiser de ré Não, até onde quiser de ré não Passou o pretinho lá Estava passando um poleirão lá Pra fazer um coerão Mas não vou fazer isso Coitado Vai mostra a bunda Isso Na mostradinha Eu falei pra passar o pretinho no posto Eu falei pra passar o pretinho no posto Vai passar o pretinho aqui no meio da poeira é só pra ele também né? Eu falei pra passar o pretinho aqui no meio da poeira é só pra ele também né? Agora vamos abastecir e trocar aquela mangueirinha e tudo certo Sessenta seis reais Ele tá doido, carizalho Aqui tá roxando Ó o burrito Ele tá roxando também, hein, moço Tá atrasado a buzina dele Você tá doido Aqui chegando três pagação Já Resolvendo a pelozinha ali Do Do radiador Agora Furou uma mangueirinha Do cilindro da empregagem Uma mangueirinha Seis milímetros do ar Já peguei e botei emendinha Só que é muita pressão Botei em ligate rápido Só saí, andou um pouco E escapou de novo Aí nem parei Faz um pouquinho O pedal fica um pouquinho mais duro só Na hora que eu parar ali Eu vou pegar Aí eu vou meter em cola Vê tá doido Não dá fácil chegar no Aqui tem um faraó alto, né, caralho Não sei, pra que é isso, cara A gente tá mais ameaçado Tá caindo em cima pra baixar o farol, né Ó, ele tá com o farol alto ainda Eu não sei pra que é isso, cara Tem um farol alto Atrapalha tudo avisando, cara E o cara não enxerga o buraco Não enxerga nada Senta à noite Senta à noite, meu rapaziada Aqui vai milho Aqui vai a barra do turbo Tem joinha Ficou mais o Honocaster lá atrás O caminhão anda passando, é reduzida Ai, 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 meu Deus 7h20 agora Pelo horário de Brasília Você tá doido Que viagemzinha Meu Deus do céu Deu uns POzinhos aí, olha PO da mangueira, do radiador PO da mangueira, da reduzida Que estourou, botei duas emendas Estourou também as emendas Ai, tá aí tomada a mangueira da reduzida lá Ai, tô sem reduzida, só simples Você tá doido Ai, essa madurada Essa madurada Nós indo por Jareno é o Luquete O meu Luquete e o meu rabicó Do zimpel E afrouxo os parafusos do compressor Vazou tudo óleo do meu parte Igual aquela vez que deu lá em Salinas Só que aquela vez quebrou o parafuso Dessa vez afrouxou só E quando mexer lá em Recife É rateada minha Porque quando mexer lá em Recife Eu nunca mais dei uma repartadinha Uma olhadinha, nada Tipo o arranque eu reparto meio que direto Porque o arranque dá uma afrouxada E o compressor eu esqueci de vez Aí, tava tudo próximo o parafuso Dava a gente ia apertar com a mão Aí um parafuso caiu No projeto do across the hall No projeto do mais Ai! Era o 27 da casa, né? Olha os turis, pai! EBN! O lugar de carripeiro, balzeiro freestyle, quem diria, né? Todo verdureiro vira um balzeiro, né? Não adianta, né? Olha o que que eu falei! É! Vai! Vai, não precisa ver! Aí é mais bonfinhinha! Acertando, né? A CIDADE NO BRASIL